Ai, ai, mas como essa vida, essa vida toda maluca Ai, meu mãe já acordou, já, e eu já tava pedindo pra acordar também, véi Ô, ô, Lindico, vem tomar café Calma aí, mãe, tô indo Ai, saco, véi Ai, que 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 vai tomar aí Tomar isso aqui, né Ai, pegar um biscoito ali Pegar um biscoito pra comer E aí, meu filho, como é que tá, entendeu, como é que tá a escola, tá todo mundo Tá tudo incrível, entendeu Seus amigos, como é que tá Ah, mãe, tá, tá, tá uma bosta, mãe, tá Um negócio que você nem tem, tá uma bosta, tipo Completamente bosta mesmo O quê? Como assim? Pô, 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 porque tá, 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 tá uma bosta, meu filho Ai, porque, mãe, eu tô Me falar pra senhora Eu tô solvendo um bone, de Deus, pra vocês ficarem amando comigo O quê? O quê? Bone? Com você, meu filho, não, rapaz Eu vou lá agora Peraí, meu filho, já, daqui a pouco eu volto, viu E se não vai ficar assim, não Você vai, mãe? Ah, tá, tá bom, tchau, tchau Eu não quero tomar esse café aqui E eu não quero Vamos lá, viu Vamos lá, você invisível, né Eu vou mandar o bisco de tampa aí Eu vou ir embora ali Foi embora Mas café não Entendeu? E eu vou tomar o café da manhã, viu Eu vou ficar daqui olhando aqui, ó Ué, oxe Não, eu vou tomar, amor Vou, 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 vou tomar Vou, vou, vou tomar, vou Hum, ai, ai Hum É nada, papai Cadê, papai, cadê Cadê o O Bruneco O Bruneco era pra vir, mano Bruneco Cadê o Bruneco, cara O Bruneco não vem Ai, vou esperar ele, mano O Bruneco tem que vir, cara Já tá vendo 20 minutos depois E aí, Lindico Como é que vai, mano Aê, velho Como é que vai, velho Tá tudo de boa aí Tô no cafezão ali, velho Porque eu passei umas 30, uns 33 minutos Tô tomando café, entendeu Comi 5 pães de manteiga, entendeu É, 3 cafés com leite E 1 suco de goiaba Caraca, velho Caraca, mano Que isso é muito frio, mano Rapaz, você precisa ver Eu tive que fazer minha mãe Minha mãe lá pra escola, entendeu Minha mãe lá pra escola, entendeu E me vim, entendeu Com essa figura Pra tomar esse café Vê aí dela Esse que vai da manhã Vê aí dela aí, ó O que, mano Rapaz, que foi da manhã Lá em casa lá Tava tão bom Você fez Ah, velho Vê se tu Tinha a sonhar, bicho Você Você tá louco, mano Você é doido, velho É Tá bom Uma delícia Você é doido Mas aí Qual que é uma novidade aí, velho Ah, você sabe, cara É Essa mesma coisa, entendeu Vamos jogando um pouco de videogame ali Jogando um futebolzinho Bora, mano Bora, bora Bora jogar um pouco de videogame Jogando um futebol, entendeu Tem pra fazer mesmo, né, velho Na escola de lindico Dia todo Dia todo Eu vim aqui nessa escola, entendeu Porque Próxima, entendeu Um pouco Um pouco, sabe Meu filho Eu tava hoje, entendeu Meio com uma cara triste, sabe Por crer disso, entendeu Que tipo Eu tava sobrando bem, entendeu Eu acho que os colegas dele Eles falam algumas piadas E tal com ele Que eu não tava gostando E esqueceu ver o bullying O que? O seu filho lindico Tá sobrando bullying Não, não Sempre, todas as horas Ele tá tranquilo Ele tá normal De boa, entendeu Os amigos de Ele é quase amigo de todo mundo Entendeu Menos dos três tímidos que tem Mas do resto É amigo de todo mundo Todo mundo gosta dele É amigo de todo mundo Até com as outras salas, entendeu Ele tem intimidade E os outros colegas não tem Ele é um sucesso aqui na escola É muito popular Ele não sofre bullying de ninguém, não O que? Ele, 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 ele Ele não sei Ele não Não sofre bullying Então 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 quer dizer que ele me enganou Aquele safado Então Aquele Ordinário É Se um dia todo Ele me enganou Ah, não A gente aí em casa Ele vai ver o que é bom Ele vai ver Ele vai ver o que é bom Entendeu Ele vai ver o que Duas penas consegue Nossa Não, não Ah, mas Mas obrigado Obrigado Eu sabia Eu sabia Tudo pra ele Não tomar um café Entendeu Ah, mas Obrigado Obrigado Vai ver Em casa Além de eu que foi muito massa Jogando videogame Jogando futebol Enchendo saúde as meninas Mas foi muito bom Então eu já tô Eu já tô indo embora Falou Acabou que sua mãe chega Então falou Falou Até mais Tchau boneco Foi muito bom mesmo Falou também Entendeu Depois você vai ver amanhã Ei Ei Ó mãe Você chegou Ai mãe Como é que foi lá Então é porque eu posso saber Por que você me enganou Por que você mentiu pra mim Falando que você é amigo de todo mundo Dentro das outras salas Entendeu Faz a amizade com todo mundo Entendeu Que foi o que a diretora me falou Entendeu Por que você mentiu pra mim Foi só pra não tomar um café Não é É Tá bom mãe Tá bom mentir Não quero tomar aquele café Entendeu É Desculpa O que desculpa Então foi por causa disso Não vou desculpar não Vou te Dar Isso aqui Que agora é pra você aprender Ai 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 mãe Doeu Ai Ai É pra doer mesmo Agora Agora vai pro seu quarto Tá de castigo Entendeu Por uma semana Ah mãe Que droga Passa pra disso Vai Mas não acredito não Ah Essa aqui foi uma nova série Que eu criei no canal Entendeu Pro canal Espero que vocês tenham gostado E esse foi o primeiro episódio Até o próximo T Shapiro Tchau Tchau Tchau